Música O que eu achei não dava pra parar, porque nós já estavam atrasados, né? Eu acho que tá muito alto ali, só que a hora que a bateria fica no volume Eu acho que tá alto aí, dá uma abaixadinha Eu acho que tá um pouco alto também Vamos, versão ao vivo ou versão estúdica? Mais rápido, né? É mais rápido É mais rápido É quase É É mais rápido 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 Música 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 Música